Remédio duro de engolir Para ver se ele é gostoso Mas filhinha, se quem está doente Bom, nesse caso está bem Eu vou tomar uma colher Para ver como está muito gostoso Sim Veja, veja Para quem fez sinal, papai? Para o Chaves, filhinha Acabou de passar Está vendo? Vamos, filhinha Vamos que está muito doce Muito gostoso Está bem doce Bem saboroso Muito saboroso, filhinha O senhor gostou muito? Muito Pois então, faça muito bom proveito Toma, filhinha Filhinha, filhinha, filhinha Por favor, você que está doente Tem que tomar Bom, mas primeiro toma mais uma Para que eu veja Está bem, eu vou tomar mais uma Mas a próxima é você que vai tomar Está Veja Não O que aconteceu, Chaves? Chaves, o teu pai cuspiu de mim Pois sem querer Você de repente me assustou E depois o que está fazendo aqui? Cai fora Cai fora daqui Quem é seu Chaves? Vamos, filhinha, toma Não, não Quero ver tomar mais outra Outra Muito bem, filhinha Está bem, você me viu cuspi essa Mas eu vou tomar outra E é a última, filhinha Está a última Bom, veja Tudo bem, Chaves Não 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 me atrevo Está bem docinho Gostoso O senhor gostou do som dela? O senhor gostou do som dela? Ah, papai Como você? E você pare de fazer luxo Entendeu bem? Antes que leve uma surra Vai tomar o remédio Vai ou não? N-A-O-T-U Muito bem Muito bem Então olha Eu vou falar com o Roupa Velha E dizer para ele te levar Você vai ver só Papai Você vai ver Você ouviu isso, Chaves? Ele vai me dar para o Roupa Velha Grande coisa Que diferença pode existir Entre o seu pai E o homem da Roupa Velha? E além disso O homem da Roupa Velha Vai te levar para passear Pela cidade inteira Sim, mas enfiada Dentro de um saco E depois ele joga o saco no rio Eu tenho medo do Roupa Velha Sapatos Roupas Usadas Guarda-chuvas Garrafas E litros vazios Sapatos O que é isso, Chaves? Não vou deixar que leve ela dentro do saco Me dá isso aí 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 Isso é meu Papai Papai Filhinha, o que foi? Eu acho que estou querendo tomar o remédio Peraí, eu já pego Eu vou buscar Um instante que eu já volto Vamos, devolve o meu saco E você, o que é isso? Devolve o meu saco Devolve o meu saco Vai, toma, Filhinha Não, 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 Chaves Não, não, espere Não, não, Chavinho Não, não, não Vai embora, vai Vai cuspir lá longe Vai, vai Mas isso não é verdade Não, não. Eu não vou roubar ninguém. O senhor quer o pai dessa menina? Sim, senhor. O que houve? O quê? Por que é que fica assustando ela, dizendo que vou roubá-la? Bom, sabe, ela não queria tomar o remédio e eu só quis assustá-la, não? Ah, sabe, eu estou tendo uma outra ideia. Olha, menina, se você não tomar o seu remédio, eu vou dar a este moço todos os seus brinquedos. Pois pode dar mesmo, porque depois vai ter que me comprar outros novos. Bom, isso é o que você está pensando, mas vai ver só. Venha ver, senhor. Muito bem, vamos lá. Isso é bom. Ai, não, papai. Oxa, muito obrigado, compadre. De nada, e o senhor já sabe. Vamos ver se com isso essa criatura toma jeito de uma vez. Tomara, tomara. Para-se bem. Sapatos, roupas velhas usadas, guarda-chuvas, garrafas, e... Chiquinha, sou eu. Sou eu aqui, ó. O que você está fazendo, Chaves? Vou te esconder para que o roupa velha não te ache. Chaves? O que? Essa é a sua buzina? Sim. Como foi que você saiu? De onde? Aí, do saco. De que? Eu bati no... Ai, que... No roupa velha? Não diga que eu estou aqui, hein? Oh, espera aí, Chaves. Já... Chiquinha. Chiquinha, olha, eu já estou cansado. Pela última vez, vai tomar o seu remédio ou não? Tá bom, mas antes você toma uma colherada para que eu veja que ele está gostosíssimo. Está bem, filhinha, eu vou tomar, mas é a última, hein, filhinha. E se você não tomar, na seguinte... Sim, sim, sim. Muito bem, vamos tomar mais uma, veja. Desculpa. Perdão. Mais cinco. Aí foi... É, desculpa. Viu? Agora sim, já sei quem é o culpado de tudo isso. Não, senhor, pode perguntar. Vamos conversar lá fora. Não, não, não. Olha, eu explico. Sapatos, roupas usadas, trastes velhos. Você viu isso, Chaves? Sim. Os papais que se comportam mal são roubados pela roupa velha. Sim, isso. Moço, não vai me dar boas festas? Mas o Natal já passou há seis meses. Ah, tudo bem, não tem importância. Eu lhe perdoo os juros. Precisa de dinheiro, né? Sim. Vai trabalhar. Digo, não leu outro dia a notícia no jornal sobre um morto que amanheceu aqui? De um homem que amanheceu morto aqui neste parque? Aqui? Aqui, sim, senhor. Foi um que não quis me dar as boas festas. Bem, então, foi bem merecido. É claro. Uma pessoa que não é capaz de dar cinco cruzados de esmolo não merece viver. Pois é, é o que eu sempre digo. Não é mesmo? Claro, mas ainda mais que... É. Bom, até mais vezes. Felicidades para o senhor. Ei, peraí um momentinho. Um momentinho. Onde é que está pensando que vai? Bom, olha, vamos falar diretamente de homem para espantalho. Olha lá, olha lá. O que quer dizer de homem para homem? Vamos falar assim, como dizem, de pai para filho. Assim já não dá. Como, como, como? Estou dizendo que vamos falar sem qualquer hipocrisia, cara. É, bom, sim, sim. Diga uma coisa. Sim. Com o dinheiro que eu lhe der, vai-se embebedar? Com pinga? Sim, bem, na verdade, sim. Eu vou me embriagar. Com o dinheiro que me der, eu vou tomar um fogo. Sim, sim, sim. Mas eu não dou nada para um mentiroso. Com o quê? Como, eu sou mentiroso se estou dizendo que eu vou me embriagar com o dinheiro que você me der. E quem se pode embebedar com cinco cruzados? Olha aqui, meu amigo. Aqui nesse território não aceito esmola de menos de cem mangos. E tem mais, mais dez mangos para o imposto de renda, tá? Olha, você estava pensando que eu vou lhe dar tudo isso? Sim. Eu vou lhe dar tudo isso. Tem troco para quinhentos. Sim, logo mais eu te dou. Como logo? Olha, eu não gosto de perder tempo. Caia aqui com essa nota. Como disse? Caia logo com esse dinheiro. Você é quem manda. Ah, isso aqui é... Por que eu jogaram fora? Se parece que ainda dá uma boa meia-chola. Obrigado, hein? De nada. Não vai me levantar? Ah, não me entende. Se não, eu te levo para casa. Não vai me dar as boas festas? Mais uma. Será que eu tenho cara de beneficência? Ah, é que sou uma orfãzinha. Sim. Faz um ano que perdi a minha mãe. Já foi procurar no museu? Ah, sim. Foi uma dor terrível. O senhor ainda tem, mamãezinha? Pelo menos não ando pedindo boas festas em pleno junho. Além disso, agora há pouquinho levaram a minha grana e só me deixaram com o dinheiro para o táxi. Ah, obrigada. Ele já era um novo filho. Ai, mas que trabalhada. Que dúvida que a vida não é fácil, não. Obrigado. Não. Não. Devolve esse dinheiro. É meu. Era. Este é meu território e aqui não admito concorrências, velhinha. Não. Sem vergonha. Gatono. Gatono. E agora vê se fecha essa matraca que eu estou com sono e vou dormir. Me devolve o meu dinheiro. Que devolve o quê? E para que você vai querer se está fazendo arrasta no mundo? E ainda é grosseiro. Mas que é isso? Esquete. Devolve os meus cinco bancos. O que aconteceu com a senhora? Ele me tirou o meu dinheiro. Quem? Esse bandido. Pega ele. Agora mesmo. Sim. Escuta, cara. Quero lhe fazer uma pergunta. Qual? Que horas são aí? Não sei. Obrigado. Por que não bateu nele? Fiquei com pena, sabe? É? Como deixa que ele aproveita de você e se sem vergonha que não sabe ler e nem escrever? Esse canalha que abusa de sua força só porque é um compridão magricela? Quer dizer que eu tenho todas as chances de vencê-lo, não é? Mas claro. Além disso, olha, ele já caiu no sono. Aproveite para pegar a maleta dele com o dinheiro. Ah, sim. Fácil. E como é que se faz? É muito simples. Você vai até lá com muito cuidado e silêncio agachadinho. Não, já estou. Vai agachadinho até chegar ao banco. Ele é banqueira? Não, homem. Não interrompa. Olha. Olha. Você pega, tira a maleta dele, atira para mim e saímos correndo. Pego, tiro a maleta dele, te atiro e tá bom. Tá legal. E se ele acordar, hein? Não, homem. Está dormindo como uma pedra. Não vê que em lugar de juízo ele tem cimento na cabeça? Cimento. Não, tá lá. Tá lá. Tá lá. Tá lá. Pois parece mesmo que tem cimento na cabeça, hein? Olha, filho, não é preciso você tirar a maleta dele. Você abre o fecho da maleta, tira o dinheiro e vamos embora. Não, tá lá. Obrigado. Obrigado. Você não disse que ele não ia acordar? Ah, é que você não sabe. Arregalou os olhos assim. Sim, mas esse homem arregala os olhos quando está dormindo. É mesmo? É, esse aí você não acorda nem com um tiro de canhão. Ah, aí está a solução. Onde? Vem comigo, venha. Com isto, com isto. Ele vai matar ele? Não, homem, que matar, que matar. Eu só vou dar um tiro para o ar. Quando ele ouvir o tiro, com um susto vai se levantar. Daí você pega, tira a maleta dele e fugimos. A senhora tira, ele se levanta, eu pego a maleta e então fugimos. Isso. Lá vai. Eu me rendo, pelo amor de Deus. Eu me rendo, pelo amor de Deus. Me desculpa. Me desculpa, fiquei um pouco nervoso e... Não se preocupe, filho. Olha, com um susto, esse bandido não volta nem daqui a quatro meses. O que a gente tem que fazer para ganhar 500 miseráveis cruzados por dia? 500 cruzados num só dia? Não, não, não. Por hora, sim, sim. Por hora. Não vai me dar as boas festas? Senhora, as boas festas, aqui uma esmolinha, por favor. As boas festas, aqui uma gorjeta, aqui um negócio. Por favor, professor, olha, escuta. Escuta aqui. O que está procurando? É um cruzado que eu perdi. Você perdeu um cruzado? Sim, Chiquinha. Se você encontrar, você me devolve? Sim, claro, Kiko. Não se preocupe com isso. Bom, eu vou acreditar em você, hein? Pode acreditar. Tinha que ser o Chaves do oito. Por que não olha por onde anda, hein? Agora sim. Vou te mostrar. Não, não, não. Não, 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 Chaves, não. Tocorro, papai. Papai. Ah! Tinha que ser o Chaves mesmo. Toma. Escuta, papai. O que foi? Vem aqui. Onde o senhor vai? Vou até a esquina buscar um jornal. Olha, o senhor me compra uma revista de quadrinhos? Tá, filhinha, tá. Pode ser dessa aqui. Olha, vem ver. Uma dessa aqui. É só isso? É. Bom, espera, filhinha. Deixa que eu troco e depois eu compro. Ah, não. Ah, sim, filhinha. Ah, não. O Chaves de novo. O Chaves de novo. Tinha que ser o Chaves mesmo. E da próxima vez que me apontar outra dessas, eu te dou em dobro. Senhor, eu só me agachei para pegar este cruzado aqui. Não é do senhor? Não, senhor. Chaves, será que por um acaso você não viu um cruzado que eu perdi? Você perdeu um cruzado? Sim. E foi por aqui que eu perdi. Ele é redondinho, prateado como prata. Sim, eu encontrei. Ai, obrigada, Chaves. Olha, espera. Ai, 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 ai. O que foi? O que foi? Você me devia a um cruzado. Eu? Do quê? Porque apostamos no futebol. Eu apostei na Ponte Preta e você no Palmeiras. Você deu dois gols de lambuja. E daí? A Ponte Preta ganhou de três gols porque o jogo foi de quatro a um. Ai, você não sabe fazer conta, Chaves? Vamos ver. Quantos gols marcou o Palmeiras? Um só. E os dois gols de lambuja? Três. Mas a Ponte Preta enfiou quatro. Menos os dois de lambuja? Quanto dá? Me deve o cruzado, hein? Ai, Chaves, como você é puro. Chiquinha! Você encontrou meu cruzado? Eu? Ai, não. Kiko. E o que você tem aí na mão? Dedos. E nos dedos? Unhas. E nas unhas, sujeira. E na sujeira, micróbios. Quer que eu continue? Mentira, mentira, deslavada da sua invencionice. Se não me devolvesse cruzado, eu te pego e... Sim? Porque você só briga com mulheres. Por quê? Por quê? Por que você não se mete com o Chaves do oito? Ah, porque... Porque o Chaves tem oito anos... E eu acabei de completar sete. Ouviu só? Ouviu só? O quê? Ele disse que te bate, que te arrebenta com a cara... E que você tem medo dele que se pela. E que vai te dar uma surra danada. Mentira, é mentira, Chaves. Eu não falei nada disso, não. Agora, eu vou te arrebentar. Não me digam, eu adivinho. Foi o Chaves. Paizinho, deixa que eu ajeito os seus jornais, meu amor. Obrigado. Obrigado. Venha. Obrigado. Venha, Paizinho. Sabe de uma coisa, Chaves? A Chiquinha achou o meu cruzado e não quis me entregar. Era seu dinheiro? Era meu, Chavinho. Oi, Chaves. Se você tirar dela esse cruzado, eu te dou ele. Fica pra você. Ah, legal. Chiquinha. Olha, Chaves. Por acaso você sabe como se chama um animalzinho negro... que caminha pelo chão e que tem oito patinhas? Claro, é a formiga. Que te bate na barriga. Ela perguntou qual era o animalzinho de oito patinhas, a formiga que te bate na barriga. Ai, Chaves. Volta lá e pergunta pra ela. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? Ora, beija-flor. Que te acerto o cheirador. Não, Chaves. Não, Chaves. Não, Chaves. Tenha que calma. Eu ensinei o que você deve perguntar para a Chiquinha. Ah, vou perguntar isso pra ela? É isso aí. Ora, Chiquinha. Chiquinha. Eu? Mas escuta. Espera só um pouquinho. O que que eu tenho? Ah, Chaves. Ai. Qual é o passarinho que tira o mel da flor? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. Não, Chaves. Não, essa é a pergunta que você tem que fazer para a Chiquinha. Ai. Olha, Chiquinha. O que foi, Chaves? Você por acaso sabe qual é o passarinho que tira a flor do mel? Pois o próprio nome está dizendo, Chaves. É Papa Mel. Não, 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 filhinha. É abelha ou marimbondo. E ao contrário, eles tiram o mel da flor. Tá vendo? Ora, qualquer um pode se enganar. Isso acontece até nas melhores famílias, não é? Chiquinha, eu quero que me diga. Outro animalzinho que também come mel. Ah, o elefante. Que te... Não, o elefante não sabe voar. Eu estou falando do elefante Dumbo. Outro. Eu disse outro animal que também come mel. E qual é? O beija-flor. Que te acerta o cheirador. O que foi, Chaves? O que eu... O que eu... Já passou, Chaves? Já passou. O que foi? O beija-flor pegou de novo o meu cheirador. Chaves. É que você é muito tonto. É mais tonto que eu. Agora pergunta pra ela. Presta atenção. Agora pergunta pra ela. Qual é a esposa do ganso? Ora, a gança. Ah, que te bate na pança. Não, não, Chaves. Não, não. Calma. Calma, Chaves. Calma. Pergunta isso pra Chiquinha. Vai lá e pergunta. Então eu pergunto... Pergunta pra ela. Se a esposa do ganso é a gança? Qual é a esposa do ganso? Que bate na pança? Isso mesmo. Vai lá. Não vai dizer pra ela, hein? Não, pode deixar. Olha, Chiquinha. Chiquinha, você sabe qual é a esposa do ganso? Não é a formiga? Qual formiga? A que te bate na barriga. Eu já te disse, Chiquinha. Eu já te avisei. Venha. Não, papaizinho. Não, não. Não, não. Já pra dentro. Depressa. Não. Vai. Não. Você devia se envergonhar. Vem, aqui está um cruzado. Obrigado, senhor. Tá bem, Chaves. Outro pra você. Toma. Obrigado, senhor. De nada. Diga. O senhor bateu na Chiquinha? Pois é, Chaves. É que às vezes é necessário. Claro. Vem aqui, Chaves. Se você sabe qual é o animal que bate nos seus filhinhos. Pois não. Eee. 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 Obrigado.